Alô galera, meu nome é Jansen Manso, sou um dos participantes do New Voice NMP. Uma palhinha aqui pra vocês. Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, sem saber aonde Chamo seu nome, mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece pensar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Valeu galera!